Amados povos e nações de língua portuguesa, depois de ouvirmos este pequeno trecho, que é apenas uma pequena parte da poderosíssima mensagem que os dois profetas do Senhor entregaram na reunião de domingo, no culto dominical, em Fica, no dia 24 de fevereiro de 2019. Nós podemos ver claramente que a mensagem do Senhor Deus para a igreja deste tempo é bastante clara. O profeta do Senhor começa descrevendo esta visão, aonde ele estava no céu, o céu estava escuro como piche, densas trevas como piche. De repente, o céu abriu dentro desta expansão do céu onde ele estava e ele pôde ver a glória do Senhor dentro do céu. E de repente, esta glória começou a sair de dentro do céu e a invadir, romper a fronteira, o limite entre o céu e a expansão do céu em trevas. E então, o efeito, amados irmãos, aqueles que têm ouvidos para ouvir e coração para entender, já entenderam a mensagem só aí. O céu estava negro, as trevas estavam reinando, achando que elas eram poderosas, e os homens prisioneiros, achando que não tinha saída. Até que Deus decidiu simplesmente abrir o céu e fazer com que a glória dele, a tremenda luz dele, começasse a invadir o terreno antes ocupado pelas trevas. E o efeito é maravilhoso, como nós vemos, as trevas simplesmente foram anuladas. Amados irmãos, a maior parte da igreja deste tempo, ela é prisioneira das trevas em algum nível. Algumas totalmente em trevas, e outras no que é mais perigoso, naquela penumbra. Tem um pouquinho de luz, mas misturada com trevas. Amados, o nosso Deus, Ele é Deus. Ele é o Criador, inclusive das trevas, porque Isaías 45, Ele fala, Eu crio a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quem pode entender isto? Amados, o nosso Deus, Ele é Deus. E o que importa nesta visão, que a igreja agora possa entender, que o nosso Deus, Ele é luz, sem trevas nenhuma. E onde Ele está, de fato, as trevas não podem permanecer. Não tem como permanecer luz e trevas. Não tem como permanecer o Espírito Santo e a carne do homem. Amados irmãos, o nosso Deus é todo poderoso. E quando nós recebemos Jesus, quando nós fomos batizados nele, crucificados com ele, ressuscitados com ele, novas criaturas, agora filhos de Deus, o tempo das trevas na nossa vida acabou. Aquele inimigo de Deus, que antes éramos nós, sempre resistindo ao Espírito Santo, resistindo à verdade eterna de Deus, porque na carne, o mundo faz mais sentido, aquilo que é palpável, faz mais sentido, do que o Espírito. Mas a verdade está escrito, que a realidade não é isto que você toca ou que você vê. A realidade é o Espírito, é o invisível, porque o que você vê é temporal, mas o que você não vê é eterno. Então, quando o Senhor Deus faz resplandecer a sua maravilhosa luz em nós, os nossos padrões mudam completamente. O nosso foco muda completamente. Os nossos desejos mudam completamente. Então, amados, o que o Senhor ministrou ao seu profeta, através desta tremenda visão, é que, em primeiro lugar, as trevas, elas só prevalecem durante o tempo que o Senhor quiser. Segundo, as trevas, jamais, derrubarão, destruirão a luz. Pelo contrário, a luz, destruirá as trevas para sempre. Imagine que você entra, em casa, não tem luz, não tem energia elétrica, totalmente escuro, você acende um fósforo. Aquele pequeno fósforo, já ilumina aquele lugar, e você não pode mais dizer que aquilo é trevas. Então, a palavra de Deus, conforme ela vai entrando em nós, ela vai expulsando a mentira que nós vivíamos, até aquela luz chegar. Então, neste tempo, amados, o que o Senhor está aclamando para a igreja, é que Ele levantou na terra, em Pentecostes, uma igreja pura, uma igreja que não comprometeu por nada, a verdade que ela recebeu de Jesus, a verdade que o Espírito Santo veio e estabeleceu no coração dela. Ela enfrentou morte, ela enfrentou perseguições, ela enfrentou torturas, ela enfrentou o desprezo do mundo. Esta igreja primitiva, amados irmãos, eles tinham uma porção de Cristo dentro deles, que dava a eles uma força e um poder tão grande, que nada podia pará-los, ou fazê-los retroceder da verdade que eles tinham recebido. Amados, todas aquelas congregações, eles ficavam simplesmente possuídos da majestade e do poder da verdade que eles haviam recebido. As palavras de Jesus penetravam a tal ponto no coração deles, que não tinha como resistir, e eles olhavam ao redor e falavam, mas o que é isto? Perto do que o Senhor nos deu. Eles viviam, amados, a realidade da vitória do Senhor na cruz, para derrotar para sempre o pecado, para dar a eles uma nova vida. Eles eram vivos, ressuscitados. Eles viviam o Redentor, ressuscitado, a vida que venceu a morte. E isto eles davam graças constantemente a Deus. Por isso que você vê escrito, damos graças a Deus, que nos dá a vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. A vitória sobre o medo. Amados, a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 2, dos versículos 9b até o 15, ele diz exatamente isto, que Cristo Jesus provou a morte por todo homem para derrotar aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E para livrar a todos que pelo medo da morte permaneciam escravos deste mundo, desta carne, por toda a vida. Então, amados irmãos, um dos grandes segredos da igreja primitiva que fez com que ela fosse imbatível, ninguém pôde pará-la, não importa o nível de torturas que eles passaram, com mortes horríveis, inclusive nós lembramos bem, jogados às feras, nos circos romanos, nos coliseus. Amados irmãos, era esta convicção de que a morte já tinha sido destruída. Por isso, eles podiam dizer, quer vivamos, quer morramos, somos dele. Então, quando o mundo vem e fala, olha, se você não se vestir do jeito que nós queremos, do jeito que nós gostamos, nós vamos excluir você. nós vamos dizer, exclua-nos, nós já fomos ressuscitados. Olha, se você não fizer e não celebrar isso aqui do jeito que nós fazemos, nós vamos te excluir. E você vai dizer, exclua-nos, não há mais lugar para trevas na nossa vida. Então, amados irmãos, esta luz que o poderoso profeta do Senhor viu entrar na expansão do céu e simplesmente fazer com que as trevas batessem retirada, destronaram as trevas, deram um golpe de estado, derrubaram as trevas e passaram a dominar, isto é uma revelação do nosso interior primeiro. porque Paulo fala na carta aos Coríntios que o Deus que disse das trevas haja luz, Ele mesmo fez resplandecer nas trevas do nosso coração a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então, amados irmãos, esta luz está dentro de nós, esta luz é o Espírito Santo, esta luz faz com que nós não temamos nada e nem ninguém. Será que dá para perceber o quanto falta de luz em nós? Porque qualquer pessoa que torce o nariz, se a gente usa uma roupa mais comprida, mais fechada, a gente já fica com medo e já retrocede. Qualquer ameaça, olha, se você continuar se vestir assim não vai dar, olha, se você continuar com esse jeito assim, querendo ser santo, agora não vai dar? Ou olha, se você não fizer isso que nós estamos te mandando fazer aqui no trabalho, essa mentira aqui, não vai dar nesta hora, amados. Se a vida de Deus, esta luz, está em nós de fato, o Espírito Santo de Deus, a verdade eterna, está dentro de nós, estas ameaças não vão nos intimidar, porque nós jamais trocaríamos a vida eterna que nós temos, que custou um preço altíssimo ao nosso Salvador, por causa de qualquer coisa que se você morrer, hoje vai ficar para trás, seja quem for ou o que for, amados até hoje nos países muçulmanos, aqueles que se convertem a Cristo, eles perdem tudo, eles perdem primeiro as suas famílias, podem perder os seus cônjuges, perdem os seus filhos, perdem os seus pais, perdem a herança e pior, são perseguidos e ameaçados de morte. Será que o que nós temos é cristianismo verdadeiro? um evangelho que chega e fala que você não pode perder nada, que pelo contrário, você tem que ter restituição do que o diabo, entre aspas, te levou? Amados irmãos, vamos sair desta mentira e deste engano, porque as trevas já foram dissipadas e a maravilhosa luz do Senhor já resplandeceu, porque aqueles que amam o mundo e são escravos do mundo vão perecer com ele, mas aqueles que amam a Deus e não cedem nem ao mundo, nem à carne, nem ao diabo e nem à morte, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte e ele somente ele tem as chaves da morte do inferno, então amados irmãos, muito do nosso medo é porque nós fomos enganados por estas trevas que fingem que tem algum poder na nossa vida, mas ele disse não, esse tempo acabou e nós como filhos de Deus filhos da luz agora nós temos que andar na luz do Senhor amados doa a quem doer todos aqueles em todos os tempos que escolheram a verdade de Deus a verdade absoluta deram um basta a mentira nas suas vidas não mentiram mais a complacência não foram mais complacentes com o pecado aceitando fingindo que não está vendo não amados eu digo uma coisa para vocês hoje nós sabemos hoje nós sabemos que o homossexualismo é pecado mas em muitos lugares deste mundo e mesmo nas nossas nações não acreditam mais nisso porque estas trevas já dominaram então houve um dia em que as pessoas sabiam que praticar sexo fora do casamento era pecado só que as trevas invadiram hoje você não consegue mais ver pecado nisto houve um tempo em que nós sabíamos que até um divórcio era pecado porque Deus disse casou não separe até que a morte o separe mas as trevas entraram e anularam a luz ó amados temamos temamos porque quando Deus chega agora com a sua luz e diz isto é pecado você é confrontado e resiste em vez de aceitar houve um tempo em que nós sabíamos muito bem que aquela mulher lá na esquina de shortinho mini blusa roupa transparente roupa justa agarrada no corpo com fendas com decotes todos sabiam muito bem que aquele batom vermelho aquilo significava prostituição aquele cabelo tingido significava prostituição houve um tempo que você via uma prostituta e você sabia que ela era uma prostituta só que hoje estas trevas entraram e hoje os nossos filhos e as nossas filhas estão dentro deste espírito de prostituição e misturaram até o ponto que já não se define mais não consegue mais discernir o que é uma prostituta será que nós já estamos entendendo o que significa quando as trevas dominam antigamente quando alguém ia fazer um contrato de venda aqueles homens antigos eles não precisavam nem de papel a palavra deles valia um uma vez eu ouvi uma história de um avô que arrancou o fio do bigode falou o fio do meu bigode vale mais do que qualquer documento em cartório porque a minha palavra eu cumpro você conhece isto hoje que nem os cartórios conseguem mais segurar a mentira amados irmãos eu estou falando deste mundo em que nós estamos vivendo e no qual nós acabamos nos misturando mas agora nesta tremenda visão que o senhor nosso deus deu aos seus poderosos mensageiros a mensagem é muito clara eu vim para fazer resplandecer a minha luz uma última vez para que agora as trevas na vida de vocês batam em retirada para que quando disser pecado sexual roupas curtas roupas agarradas decotes transparências é pecado nós vamos crer vamos temer e nunca vamos vestir porque porque amados a nossa forma de vestir desperta desejos pecaminosos nas pessoas alguém quer isto quer você tem alguma intenção ou não isto acontece é por isso que o senhor está dizendo aqueles que são templo do verdadeiro espírito santo um templo santo do espírito santo eles zelam pelos seus corpos eles cobrem os seus corpos eles preservam a sua pureza eles não querem chamar a atenção de ninguém eles não querem despertar cobiça em ninguém se eles pudessem passar transparentes passariam amados irmãos este é um tempo decisivo na nossa vida porque o senhor mostrou a luz vindo e simplesmente detonando com as trevas e neste momento o senhor mostra para o seu servo duas alianças de casamento e estas duas alianças elas são idênticas e estas duas alianças são alianças preparadas pelo próprio senhor deus com materiais puros ricos do céu isso está falando de cristo e da igreja está falando do senhor jesus puro santo glorioso e uma igreja que nasceu dele e foi transformada a imagem dele como está escrito em romanos 8 29 e 30 um povo chamado por deus escolhido por ele justificado por ele e então glorificado por ele para que para serem conformes a imagem do seu filho jesus cristo a fim de que ele seja o primogênito dentre uma multidão de irmãos portanto amados quando a bíblia diz cristo em nós e se cristo está em vós isto quer dizer o que que esta noiva que vai usar esta aliança idêntica a do senhor ela foi transformada pelo espírito santo novamente a imagem do senhor amados na primeira carta aos coríntios capítulo 15 a partir do versículo 45 ele diz o seguinte o primeiro homem adão foi feito alma vivente o último adão porém é espírito vivificante mas não é primeiro o espírito e sim o natural depois o espiritual ou seja primeiro nós nascemos da carne e do sangue para depois nascermos da água e do espírito primeiro é a carne e o sangue depois é o espírito 47 o primeiro homem formado da terra é terreno ou seja quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe nós nascemos carne e sangue seres terrenos mas o segundo homem o segundo adão o segundo nascimento que jesus fala em joão 3 para nicodemos este homem é do céu quando nós nascemos da carne e do sangue somos da terra mas quando recebemos jesus nos arrependemos recebemos a vida eterna o espírito santo nós vamos sendo transformados de glória em glória a imagem de jesus ao homem celestial e aí então amados no versículo 49 ele faz quase que uma exortação então ele diz e assim como antes nós trouxemos a imagem do homem terreno carnal agora nós devemos trazer a imagem do homem celestial então amados irmãos quando o profeta do senhor diz que há um processo significa que a nossa salvação ela está sendo desenvolvida isto significa que dia após dia permanecendo comendo de cristo bebendo dele nós vamos sendo transformados a imagem do homem espiritual o homem celestial cristo jesus que nos gerou de novo através da sua morte e da sua ressurreição então amados irmãos amados povos e nações de língua portuguesa o tempo das trevas dentro de nós as trevas não pense que as trevas lá na naquela casa lá onde tem a igreja as trevas dentro de nós acabou porque os tremendos profetas do senhor estão anunciando o cavaleiro do cavalo branco de apocalipse 19 11 e vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro ele já está prontinho para vir então amados irmãos outra coisa tremenda que os tremendos profetas do senhor anunciaram nos cultos de domingo em fica foi eles disseram assim eu estou anunciando para as nações da terra que o espírito santo vai embora eu estou anunciando a partida do espírito santo isto nos fez tremer porque nós sabemos que uma coisa é dizer eu estou anunciando a partida da igreja o arrebatamento da igreja nós já estamos mais acostumados estas palavras já não causam tremor mas quando eles disseram eu estou anunciando a saída a partida do espírito santo nesta hora amados a ficha tem que cair a igreja santa é a habitação do espírito santo quando ela sair ele vai sair e esta terra ficará em trevas profundas sem nenhuma ajuda do senhor então preciosos amados o espírito que habita dentro de nós ele não é da terra ele é do céu e ele está gemendo por voltar para o lugar de onde ele saiu nós queremos voltar para o nosso pai amém amados que o senhor abençoe a todos com espírito de sabedoria espírito de entendimento espírito de revelação na palavra nos tempos espírito de temor do senhor para que nós estejamos ouvindo estas mensagens ouvindo a voz desse mensageiro temendo tremendo e então obedecendo amém no livro de hebreus capítulo 7 quando ele está descrevendo a fé de noé observem o que ele diz ele diz que noé divinamente instruído ou seja não foi nem carne e sangue que falou para ele ele ouviu no espírito dele de que de acontecimentos que ainda não se viam ele temeu a Deus um e obedeceu a instrução dois construiu a arca amados nós estamos sendo divinamente avisados por estes mensageiros do céu que o messias está vindo que o tempo acabou e que a igreja precisa se preparar aqueles que fazem parte deste grupo que Deus chama de heróis da fé eles vão ouvir esta mensagem ainda que tudo ao redor deles pareça contrário eles vão temer a Deus e vão obedecer a instrução vão se santificar abandonar totalmente o pecado as vezes nós não sabemos o que é pecado mas na hora que você entende que usar uma roupa igual a do mundo é pecado você não vai mais fazer isto uma vez que você entende que entrar num cinema e assistir aquela imundice você não vai mais nunca mais vai passar nem na porta então amados divinamente instruídos tememos a Deus e então obedecemos a instrução para que possamos ver o reino de Deus vamos nos arrepender amados de termos vivido tanto tempo misturando luz com trevas e vamos receber agora o santo Jesus como nosso único senhor e salvador aleluia que o senhor abençoe a todos muito obrigada por ouvir este programa xalão o 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 Legenda Adriana Zanotto